O candidato à presidência Jair Bolsonaro do PL está à frente do candidato Luiz Inácio Lula da Silva do PT no segundo turno das eleições. É o que revela uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Veritá. Na pesquisa de intenção de voto espontâneo, Jair Bolsonaro aparece com 51,3% dos votos válidos contra 48,7% de Luiz Inácio Lula da Silva. Já na pesquisa de intenção de voto estimulada, Bolsonaro aparece com 51,2% dos votos válidos e Lula com 48,8%. O Instituto Veritá faz pesquisas eleitorais há 27 anos e foi um dos que mais acertaram no primeiro turno. 5.528 pessoas foram ouvidas entre os dias 11 e 15 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais.